Funerária Central, há mais de 30 anos especializada em atendimento funerário e floricultura, com lojas na região metropolitana e no interior do estado. Entre em contato com nossa equipe e tenha o melhor atendimento, 980653458 ou 983157766. Funerária Central, carinho e respeito em primeiro lugar. Conhecido por prestar auxílio a pessoas em situação de rua, o padre Júlio Lancelotti ainda tem no corpo as marcas da violência de uma ação truculenta da Guarda Civil Metropolitana na última sexta-feira, após uma operação de zeladoria urbana. Eles vieram com o revólver, aquele taser de choque, com escopeta 12, com arma também, alguns que estavam civil com armas, com escudo cacetete e muito gás, muitas bombas de gás. O Diego, que está em situação de rua há um ano, relata que um dos policiais provocou os moradores exibindo um sapato que havia sido recolhido dias antes. Ele acabou preso por acionar um extintor contra os guardas e diz ter sofrido agressões no carro da polícia. Apertei o extintor contra os caras e depois os caras me levou lá para o parque lá, os caras me agrediram. Falaram que nem ia me levar para a delegacia, falaram que ia me matar. No que o fato de uma corte internacional na Costa Rica ter condenado o Estado brasileiro pela morte do jornalista Vladimir Herzog muda na situação da morte dele? O Brasil, que é signatário de todos os acordos que estão sob a jurisdição da corte, se obriga a fazer alguma coisa ou ficará apenas uma sentença moral? Bem, o Brasil não só é signatário desses vários documentos, como na nossa Constituição de 88, ele coloca como princípio fundamental da República, um dos seus compromissos fundamentais, aquela parte da erradicação da pobreza e tudo mais, ele se compromete a seguir as decisões internacionais em matéria de direitos humanos. Então, é mais ou menos assim, um tribunal de outro país não poderia dar uma ordem que valesse aqui dentro, porque senão seria uma invasão de soberania. Mas como o Brasil se colocou na Constituição como vinculado a essas decisões em matéria de direitos humanos, então só por isso o Brasil já estaria obrigado a cumprir uma decisão. Mas além disso, o Brasil é signatário, o Brasil participa, o Brasil pleiteia postos na própria corte, nas comissões, como aconteceu agora, a Flávia Piovesan está na corte representando o país, e o Brasil está seriamente inadimplente com a corte interamericana. O ônibus é o meio de transporte mais utilizado na capital paulista. São cerca de 6 milhões de viagens por dia, mas as condições estão cada vez piores para o usuário. As condições são precárias, é ruim. Demora muito para passar, muito cheio. É bem precário, vai. Tem que melhorar mais, porque está muito ruim. Essa percepção é retratada na pesquisa sobre mobilidade urbana na capital paulista, divulgada hoje pela Rede Nossa São Paulo. O levantamento mostra que o tempo de espera e as lotações aumentaram, e o conforto piorou nos ônibus municipais. As pessoas estão dizendo assim, olha, os ônibus estão muito lotados. Aumentou o número de pessoas que disse isso, mais de 50%. Os ônibus estão demorando muito. Os ônibus, o tempo de duração das viagens é muito longo. O preço é caro. Quando você faz essa combinação de questões, você percebe que você não está estimulando as pessoas a avançarem. E isso pode explicar esse movimento, digamos assim, da redução do uso do transporte coletivo. A pesquisa também mostra que aumentou o uso do transporte particular, como táxi e aplicativos, e que diminuiu a predisposição do motorista de deixar o carro em casa e usar o transporte coletivo. Me chama a atenção que nesse ano, pela primeira vez, a gente tem uma queda. Uma série crescente do desejo de deixar o carro em casa demonstra uma queda esse ano. E isso, pra mim, está totalmente relacionado com a queda, a piora no serviço público oferecido de transporte. Os ônibus hoje carregam mais de duas vezes e meia o que o metrô carrega na cidade. Então, na prática, você precisa compensar isso, esse peso sobre o sistema, com muita priorização, com corredores e faixas exclusivas de ônibus ao longo de toda a cidade. E o que a gente vem observando nos últimos anos é o oposto disso, é a redução no investimento da manutenção e na construção de novas estruturas para o ônibus na cidade. Essas e outras notícias você confere no nosso site, www.lagoatv.com.